Oi, vaidosos! Tudo bom, meus amores? Cheguei, gente! Olha esse cenário aqui. Se tu é vaidosa das antigas, tu vai se identificar com esse cenário. Comenta aqui embaixo a hashtag eu lembro, se tu lembra aqui desse cenário. Ai, que nostalgia, gente. Foi muito gostoso gravar hoje. Me senti tão... tão bem, tão em paz. O vídeo de hoje é make com paleta baratinha. No caso, eu perdi a paleta aqui na minha zona. Eu vou gravar com o celular pra vocês verem. Só pra vocês verem que eu não tô mentindo. É que a pessoa é só um pouquinho bagunçada, sabe? É bem pouquinho assim bagunçada. Deixa eu fechar essas coisas já, porque eu saio deixando tudo aberto. Eu não tenho... eu não tenho jeito. O vídeo de hoje é make com paleta baratinha. A paleta baratinha, deixa eu localizar ela aqui. Essa daqui da Playboy. E eu tenho outras paletas, se vocês quiserem que eu traga mais paletinhas da Playboy. Que elas são muito boas e elas tão vindo com umas cores, assim, bem... bem gringas, sabe? Bem... bem quente, maravilhosa, do jeito que a gente gosta. Tem muitas paletas legais. Essa daqui não é a das melhores da Playboy. E ela não tem nem nome, gente. Eu vou deixar o código dela aqui embaixo, porque a Playboy tá numa coisa, assim, de não colocar nome nas paletas. Ela tem uma letra aqui, a letra B. Então... É isso, gente. Deixa eu ver. É, não tem nome. Já procurei, tô procurando de novo, não tem. Aí eu vou deixar o código dela aqui embaixo, pra vocês poderem localizar ela em algum lugar. Porque geralmente as lojas também colocam código. Aí se você quiser procurar por essa, aí é só você jogar o código no Google e procurar a loja pra comprar. E esse vídeo, ele já aproveita, além de mostrar uma make com o produtinho, né? Eu já vou falar um pouco dela. Ela não é mega pigmentada, tá? É necessário colocar embaixo... E ela é difícil de abrir, a bichinha. A bichinha é difícil de abrir. E é necessário também colocar um primer por baixo, um potencializador, que foi o que eu usei. Esse daqui, o da Bittarra. Ele tem na minha loja, tá? Entra aqui, porque minha loja tem uma quantidade de coisa legal, coisa boa. Porque lá só vem de coisa que eu testo, coisa que eu gosto. Então, entra lá. Voltando, acabando o momento de abar, voltando aqui pra paletinha. Aqui, ó. É uma paletinha, assim, essencial pra se ter na necessaire, gente. Ai, eu não uso muito a maquiagem. Essa é uma paletinha essencial pra se ter na necessaire, que você com certeza vai usar. Ela não é muito, assim, pigmentada, tá? Não é aquela coisa que nem tem uma paletinha aqui da Playboy, que a bichinha é danada. Deixa eu achar. Essa daqui, ela é tipo, dá de mil na pigmentação dessa. Eu vou pegar aqui o laranja dessa paletinha e eu vou pegar aqui o vermelhinho, quase, né? É um laranja um pouquinho mais apagado. Vocês estão vendo o quanto isso pigmenta? Ó. É nítida a diferença. Essa daqui também é incrível, mas essa daqui é super coringa. Então, eu vou parar de falar que ultimamente eu estou falando demais. Alguém me segura. E vamos assistir esse vídeo, tá? Então, vaidosos, eu vou começar com o meu potencializador de sombras Nude da Bittarra. Ele tem lá na minha lojinha, no Vaidade no Pincel Store. Primeiramente, eu uso ele pra recortar a sobrancelha. Depois, eu pego um pincel um pouquinho mais fofinho ali, de topo reto, pra poder depositar na pálpebra. E por que que eu troco de pincel agora? Porque ele deposita menos produto e, assim, corre menos risco de acumular. E eu venho ali com a esponjinha pra poder dar um acabamento e ficar tudo lisinho, bonitinho. Aí, depois, eu venho com essa paletinha da Playboy, super coringa, maravilhosa. Pego ali aquela segunda sombra e começo a esfumar por toda a minha pálpebra. E vocês sabem que eu sempre esfumo com o pincel e venho com o pincel limpo, um pincel geralmente mais fofinho, pra poder dar o acabamento. Eu tiro também bastante o excesso de sombra, que é muito importante pra gente não marcar ali na transição. Agora, eu vou vir com essa sombra meio laranjinha, meio avermelhada, um laranjinho apagado. E vou depositar ela ali bem no côncavo e vou esfumando com o movimento de vai e vem. Aí, quando eu quero crescer a sombra, eu começo a esfumar ela em movimento de bolinha. E onde eu quero só esfumar mesmo, só mais dissipar ela, assim, de um lado pro outro, eu vou com o movimento de vai e vem. Agora, com esse pincel de esfumar bem mais preciso, esse foi um dos melhores investimentos da minha vida, esse pincel. Me ajuda muito na maquiagem. E com essa última sombra, eu vou esfumando. E depois eu venho com o pincel maior, aí eu volto com ele. Como eu contei pra vocês, essa paleta não é a das mais pigmentadas da vida, então você tem que ir intensificando a sombra. Pra fazer o meu cut, eu vou usar esse pincelzinho da China, eu vou deixar o link desses pincéis rose gold aí que eu tô usando, aqui no box de informações pra vocês. Eu vou fazendo o corte ali no meu côncavo, onde o meu côncavo afunda. E quem tem pálpebra gordinha, sempre toca no olho, pra sempre dar uma afundadinha com o pincel antes de colocar produto, pra você saber onde fica o seu côncavo e poder criar ele, né. Nesse caso aí, era pra eu estar usando uma esponjinha pequenininha, que eu tenho ali no meio da minha bagunça. Mas eu acabei usando a grande, porque era a que tava perto. Aí com a primeira sombra, eu vou pegar e vou selando tudo ali, com muito cuidado pra não ultrapassar, mas também pra não deixar faltando, sei lá, sabe. E agora eu vou vir fazer a transição do cut até o final do meu olho. E essa última sombrinha aí, pra dar uma escurecida, né. E eu também dou uma esfumada ali perto do cut, pra meio que deixar mais escuro e o cut sobressair mais ali naquela parte. Agora eu vou usar essa caneta delineadora da Louis Ansi, ela é a Aqua, e ela está disponível na minha loja. A gente corre, porque o preço dela é muito, muito bom. E ela tem me ajudado muito ultimamente pra fazer o gatinho. Mostrando aqui pra vocês os meus cílios e a minha colinha. E a máscara que eu vou usar é a Anglos, da Playboy. Eu vou ali aplicar nos meus cílios superiores, pra preparar pra receber os cílios postiços. Eu sempre fujo, né, da aplicação aqui dos cílios. Eu sempre acabo saindo da tela, porque eu sou milky, gente. Eu tento chegar o mais perto possível pra enxergar. Mas eu tô mostrando aí pra vocês. Eu tô usando pinça agora, a gente tá aprendendo a aplicar cílios com pinça. Depois eu venho com esse delineador líquido pra tampar a colinha ali dos cílios, que fica às vezes, né, e fica feinho. Então a gente tem que tampar. Vou umedecer um pouquinho o pincel pra ajudar na pigmentação ali embaixo. E venho com a primeira sombra, pra poder fazer o degradê. Depois eu venho com a vermelhinha. A gente vai usando todas as sombras que a gente usou em cima, a gente usa embaixo também, pra compor o esfumado de baixo, né. E agora é a hora da máscara de cílios. É a mesma que eu usei nos cílios superiores. Batom é o número 3 da Playboy. Vocês sabem que eu já usei várias vezes ele aqui, porque eu gosto muito dele. Muito, muito, muito. Ele tem um tom que combina com muitas maquiagens. E eu vou aplicar ele no meu lábio. E esse batom aí que eu procurei e procurei e não achei em nome também, Playboy, vocês estão esquecendo de colocar nome nas coisas. Então eu não tenho como dar referência dele, mas fica aí a cor pra quem achar, né. E ele é muito bonito também, super combinou com a maquiagem e com o batom que tava embaixo. Além de dar uma corzinha, ele também deixa uma textura bem gostosa pra ele ser cremoso. E a durabilidade dele vai ser enorme, porque tô com o batom líquido mate por baixo. E eu pego esse duo de iluminador e contorno da Belle Angel e uso o iluminador ali abaixo da sobrancelha. Então, beidosa, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, se você quer mais vídeos desse, meio que com paleta baratinha, episódio 3, deixa muito like aqui embaixo. E se esse vídeo tiver 8 mil likes, a gente já providencia o próximo. Eu tô fazendo aqui essas metas de like, vaidosa, pra eu saber, pra gente poder conversar de uma maneira assim mais rápida, sabe. Uma resposta mais rápida de vocês, além dos comentários. Os likes pra eu saber se você gosta, se você quer de novo, o quanto você quer. Então, é por isso que eu tô fazendo essas metas de like aqui, tá bom. E também porque ajuda muito o canal, né. Então, você me ajuda, eu te ajudo, a gente se ajuda, então tá tudo certo. Não se esquece de ativar o sininho das notificações, porque o YouTube, ele tá numa coisa assim meio complicada com a gente, né. Que ele não tá te avisando que a gente tá postando vídeo novo. Então, pega, ativa o sininho, se inscreve aqui, deixa o teu like e deixa a Mari aqui muito feliz também, tá. Um beijo, muito obrigada por assistir. Eu amo muito vocês, vocês são mega especiais pra mim, vocês sabem disso. Eu sempre falava isso no final dos vídeos, só que eu achei, eu fui achando que ficava meio enjoativo, às vezes eu ficar falando. Só que aí eu esqueço que o canal, o canal cresce, a gente tem que lembrar todo dia, cada pessoa que chega aqui, que é muito importante ter você aqui comigo. Então, um beijo, até o próximo vídeo e eu amo muito vocês. Tchau!